Boa tarde a todos! Meu nome é Leandro Isaac, eu sou professor de piano no Centro Suzuki e hoje é um dia de comemoração para todos nós. Comemoração porque a nossa aluna de piano, Yuka Shakur, completou todas as músicas do livro 1 e está dando o seu primeiro recital de formatura. Eu lembro que desde quando eu conheci a Yuka, algumas coisas sempre me chamaram muita atenção, que foi o amor que ela tinha por fazer música, o amor que ela tinha por piano, essa vontade de querer fazer, de querer tocar com os amigos, de querer tocar comigo, de querer aprender novas músicas, tocar nos recitais e a extrema dedicação que ela sempre teve. Eu tenho certeza que essas foram coisas muito importantes que fizeram a Yuka chegar até onde ela chegou. E essa relação tão especial com o piano e com a música é algo que é próprio dela e que nem eu e nem ninguém poderia ter ensinado. ter acompanhado o desenvolvimento da Yuka durante esse tempo tem sido uma grande alegria e um grande privilégio, mesmo depois de eu ter ido para os Estados Unidos e o professor Lucas Gonçalves está trabalhando com ela atualmente ao longo desse último ano. Yuka, eu gostaria primeiro de parabenizar muito você por tudo que você fez, por todas as suas conquistas. Gostaria de parabenizar muito o Jiba e a Ayumi, os pais da Yuka, porque sem o apoio deles o nosso trabalho com certeza não teria acontecido da maneira como aconteceu. E gostaria de parabenizar muito o professor Lucas Gonçalves que tem feito um lindo trabalho com a Yuka ao longo desse último ano. Eu vou deixar vocês agora com esse maravilhoso recital e eu tenho certeza que vocês vão ficar tão emocionados como eu fiquei quando assisti. Um grande abraço para todos. Tchau. 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 e ela tem pais maravilhosos que participam 100% do desenvolvimento dela diariamente, acompanhando as aulas, fazendo as anotações. Então, o mais lindo desse restau é ver como a filosofia de ensino Suzuki funciona dentro dessa família. Então, eu espero que vocês aproveitem muito esse dia de hoje e que esse restau sirva de exemplo para os demais alunos, para os estudantes de música, no sentido de que como a música pode ser incrível na vida de uma família, como está sendo na vida da família da Yuka. Música Música Bom, esse vídeo é para a Yuka, a minha sobrinha, minha primeira sobrinha, uma pessoa, uma menina muito especial, que teve um despertar para um instrumento de corda, o piano, e que tem desenvolvido majestosamente esse estudo e nos surpreendido com muita graça. Desejo muito sucesso, muita sorte na sua vida, Yuka. Te amo. Música 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 Obrigada a todos que assistiram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto